Você não tem família. Você não tem amigos. Você foi abusada. Até se entregar pra mim. Você tem um propósito. E é... nobre. Vou fazer tudo diferente dessa vez. A agente de campo é sua. Faça o que achar melhor. Tenho que ter certeza. Se ela conseguir fazer contato com o alvo, quais serão as diretrizes dela? Neutralizar o alvo. Senhor presidente, temos uma situação em tempo real. Você está por perto. Estou mais perto do que nunca. Topa brincar fora das linhas hoje? Estou preparada, senhora. Se o seu disfarce for descoberto, não tem como te salvar. Você tem que se salvar. Façam isso em silêncio. E sejam limpos. Tenha cuidado com tocar esse urso, Kate. Ou o alvo vai ser você. A agente está lá dentro. A missão foi lançada. Não podemos parar. Se a segurança interna é descobrida, vai acabar no noticiário. Você atacou o alvo? Não estou treinada para isso. Essa bagunça é nóis. Nós vamos resolver. Como cancelamos isso? Preciso que você entenda os riscos. Eu entendo os riscos. Eu entendo os riscos. Não consigo ser uma saída. Não podemos parar. O alvo vai ser um risco.